Bom dia, sentimentos escondidos, liberar todos os sentimentos que cercam nossa mente nem sempre é algo muito fácil de ser feito. A honestidade, quando está relacionada aos sentimentos mais íntimos, muitas vezes é transformada em convardia e nos obrigamos a passar um grande período com todos eles presos dentro da gente. Mas isso não pode se tornar rotina, pois o mais prejudicado com essa prisão é aquele que não consegue se desprender de todos esses sentimentos. Sejam boas ou más, todas as emoções devem ser libertadas para que não se desenvolverem e passarem a trabalhar inseridas no subconsciente. A honestidade deve ser a sua melhor parceira, quando ligada aos sentimentos, mesmo quando as consequências correm riscos de não ser as melhores. Pelo menos tudo será resultado da verdade e por mais que doa, tudo será determinado naquele momento. Caso insista em não revelar tudo aquilo que sente, mais cedo ou mais tarde, as consequências virão do mesmo jeito, só que desta vez relacionada com uma mentira e não com a verdade. Isso certamente tornará todo o processo muito mais doloroso, caso optasse por ser honesto. Graças a Deus, eu sou e brigo por isso, brigo pela honestidade. Ô, sexta-feira, bom dia!